Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kindles. Hoje eu vou falar daquilo que eu esqueci, que é o vídeo sobre os pacotes de compras para aqueles que já gastaram com os pacotes básicos que eu falei do último vídeo, pacote para free-to-play. Vou deixar o link na descrição para esse vídeo, se você não viu ele, vai ver ele primeiro. Esse aqui é para depois que você gastou com aqueles pacotes e ainda está sobrando dinheiro, com o que você vai gastar? Então, vamos lá. O site que eu usei para poder pegar o que vem em cada pacote, eu vou também deixar aqui na descrição para caso você queira lá consultar depois esses pacotes, olhar com calma, que eu vou falar só os totais. Se você comprar o pacote inteiro para poder ter uma comparação melhor, porque se você pega só aquele primeiro pacote e vê o que vem em cada um, fica meio difícil fazer a comparação. Então, aqui eu vou falar sobre o pacote inteiro. No site os valores vão estar em dólar, eu vou deixar aqui essa tabelinha com os valores em reais para você poder fazer essa comparação também. Então, vamos lá. E eu vou falar só dos pacotes canônicos também, daqueles que tem sempre. Não vou falar sobre, por exemplo, os pacotes da Liga de Osíris, que só vão ter durante a Liga de Osíris. E do pacote novo também do Martelo de Abril, porque eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. Então, eu só vou falar dos pacotes canônicos, o que eu acho melhor, por quê. E lembrando que isso é a minha opinião, você pode discordar totalmente. Então, vamos lá. Vamos parar de enrolação e vamos aos pacotes. Começando pelos três de aceleração, que são a Cidade da Esperança, a Fonte da Sabedoria e o Máquina de Guerra. Esses três pacotes vão trazer exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de acelerador, a mesma quantidade de recursos, uma quantidade de gemas e de VIP, que no caso seria 108 milhões de comida e madeira, 81 milhões de pedra e só, mais 95 mil gemas e 25, quase 26 mil pontos VIP. Então, isso é o que todos eles vão ter, mais os baús para a Aliança, quando você compra um pacote, se você nunca comprou um pacote, vai o seu nominho com um baú para a Aliança, todo mundo da Aliança ganha uma coisa. Quanto mais você gasta, melhor vai ser o brinde que vem nesse baú e daí ele muda também a cor dele. Começa em pedra, depois é o baú de bronze, depois o de ferro, prata e os últimos que são os de ouro, quando você compra um pacote que seriam 100 dólares, isso em reais dá 380 reais. Quando você compra um pacote de 380 reais, a sua Aliança recebe um baú de ouro. Muito bom. O que vai mudar para esses 3 pacotes? O primeiro, que é a cidade da Esperança, ele vai trazer aceleradores de construção. Todos eles vão trazer a mesma quantidade de aceleradores. Se você comprar o pacote inteiro, tipo, tudo, que você também tem um limite de pacotes que você pode comprar, que são um de 5 dólares, né, peraí, um de 19,90, um de 37,90, depois o de 74,90, depois o de 189,90, depois você pode ainda comprar mais 3 de 379,90, e depois você não pode mais comprar só no dia seguinte para você poder comprar mais. Que triste, né, que chato. Tem que esperar 24 horas para poder comprar de novo. E é por isso também que fica um pouco suspeito quando alguém aumenta de poder muito rápido, porque tem um limite de acelerador que você pode comprar por dia. Então, tipo, não tem como você pegar até 5 em uma semana. Você precisa, pelo menos, de umas 2, 3 semanas comprando todos os pacotes para poder ter acelerador suficiente para isso. Então, leva, mesmo que você coloque muito dinheiro no jogo, você precisa de alguns dias para poder completar tudo. Óbvio que em um mês você consegue. Mas aí você tem que comprar tudo. Se você comprar todos os pacotes, você gasta um total de R$ 1.461,30. Uma bagatela. Eu mesma ontem na padaria gastei isso. Todo mundo pode gastar isso todos os dias. Lembrando que isso é só para um tipo de pacote. Se você for comprar mais de um aí, que dó na sua conta bancária. Nós vamos lá. Nós temos a Cidade da Esperança, que vai ser acelerador de construção. A Fonte da Suavedoria é acelerador de pesquisa. E a máquina de guerra, que vai ser aceleradores de treinamento. Cada um deles, se você comprar todos os pacotes, vão te dar 41 dias e vírgula 4. Dias, 4 vírgula 4, vai ser umas 6 horas. É, 6 horas. Então, é uma quantidade ok de dias de aceleração. Quando é que eu vou usar cada um deles? Quando é que vale a pena eu comprar o Cidade da Esperança? Quando eu estou me desenvolvendo. Porque eu estou fazendo muita construção, então, 41 dias de construção é algo interessante de se ter. Recomendo que você compre? Não. Mas se você está em desenvolvimento, e você está com muito dinheiro para gastar, nesse momento de você comprar esse. A Fonte da Sabedoria, você vai comprar principalmente depois da C4, que as tecnologias demoram muito. Esse é o alcançamento de você a comprar, se você está nesse estágio, porque vale muito a pena você investir em pesquisa. E o treinamento, né, o de máquina de guerra, provavelmente depois que você já tenha só os T5, então você não precisa mais de pesquisa, nem de construção, e daí vale a pena você investir pesado em treinamento. Agora, se você não sabe co-comprar, eu te aconselho a comprar o melhor pacote, na minha opinião, que é o Coroação do Rei. O Coroação do Rei, para mim, é o melhor pacote que tem, por quê? Porque ele vem com aceleradores universais. Ele vai, tipo assim, ele vai ter o mesmo que os outros têm, só que com acelerador universal e o melhor. Ele vem mais acelerador do que os outros. É uma pequena diferença se você comprar todo ele, você vai ter 42.3 dias de aceleração. Lembrando que, tipo, esse máquina de guerra, a conta é feita, somando como se tanto o universal que vem nele, quanto o de guerra, sejam só para um objetivo. Então, o Coroação do Rei vai ter 42 dias de aceleração universal, ou seja, você pode usar tanto para a construção, quanto para a pesquisa, quanto para treinamento. Então, você não precisa ficar na dúvida. Então, se você não sabe o que comprar desses três, eu aconselho que você não vá em nenhum desses e vai para o Coroação do Rei. E o Coroação do Rei, ele ainda é melhor do que os outros, por quê? Porque ele vem mais recursos do que os demais. E ele vem ouro também. Então, se você está pensando em treinar principalmente T5, você precisa de muito ouro. Os outros não vêm ouro. No primeiro dele não vem, mas nos demais vêm ouro. E você também vai ter esse recurso a mais. O resto é a quantidade de gemas, pontos VIP, e o valor é o mesmo. Então, eu aconselho que você vá no Coroação do Rei, se você é um free to play, se você só vai comprar esse pacote, começa com o Coroação do Rei. Estava aqui na minha edição e eu vi que eu não falei disso. Eu pensei que eu tinha falado, mas eu não falei. Então, eu só vou aqui cinco, cinco dinhos que eu vou cortar aqui do vídeo para colocar isso, que é o Coroação do Rei, que eu falei que é o melhor pacote para comprar é uma compra vitalícia. Então, isso quer dizer que você só pode comprar ele uma vez. Cada pacote tem uma quantidade de TMC. Vocês vão ver que no vídeo eu estou pontuando quanto tempo você pode comprar, a maioria deles é diária. Mas o Coroação do Rei é uma compra vitalícia e o chamado dos Ancestrais é uma vez por semana só que você pode comprar. E o que eu falei do Novo Mundo, que eu vou falar ainda mais para frente aí no vídeo, é uma vez por mês só para você comprar o pacote completo. Então, você tem que tenha isso. E continuou o vídeo ali. Ok. Esses são os pacotes com treinamento. Com treinamento, com aceleradores. Tem mais um, que daí seria para mim o segundo melhor, que vai ser o... Cadê? Cadê? Gente, perdi. O chamado dos Ancestrais. Por que para mim ele é o segundo melhor? Porque ele vai ter os dois tipos de aceleradores. Aceleradores de treinamento e aceleradores de cura. Você vai ver muito AT5 comprando eles. Geralmente, se você está na AT5, compensa comprar ele. Por quê? Porque ele vai ter treino. Que é o que você vai fazer, basicamente, com acelerador. Porque você não usa acelerador mais para mais nada além de treino. E ele vai ter cura. Então, você não vai ter que usar seus aceleradores universais com cura. E daí, quando você soma os dois, porque ele vem 40 dias de treino. E mais 17 dias de cura. Então, você acaba tendo mais aceleradores do que se você tivesse comprado o coração, coroação do rei. Então, geralmente, você vai ver o... Gente com AT5 comprando mais os chamados dos Ancestrais do que o coração do rei, né? O que eu concordo com eles em fazer. Ele vai ter um pouquinho de universal, mas é tão pouquinho que chega a ser desprezível em comparação com os demais. Só que ele vai ver menos recursos também. Então, tipo, você vai ter treinamento, você vai ter cura, mas você não vai ter recurso para fazer isso. Então, você vai ter que coletar em paralelo ou comprar o pacote de reserva de recursos. Geralmente, você pode fazer os dois. Eu quase nunca vi ninguém comprando. Você pode, talvez, usar as gemas que vêm aqui para comprar os recursos direto da loja VIP. Não sei o que uma AT5 faz para conseguir recursos, porque a maioria deles não coleta. Mas aí, se você é AT5, eu acho que compensa mais você comprar o chamado dos Ancestrais do que o coração do rei. Mas se você é um free supply e está com dinheiro sobrando, o coração do rei vai ser melhor do que os outros e até mesmo melhor do que o chamado dos Ancestrais, porque vai ser acelerador universal. Nem sempre você vai estar em guerra para poder ficar usando a cura. Então, acaba compensando mais o coração do rei. Aí você decide o que é melhor para você e para a sua realidade. Mas, rainha, e a lenda viva? A lenda viva é um pacote muito especial e que enche muitos olhos as pessoas. Por quê? Porque vem estátuas lendárias a partir do pacote de prata. Por que eu não acho que vale tanto a pena? Assim. Vocês vão estar vendo aqui um vídeo que o Pedro cedeu para a gente. Muito obrigado, Pedro. Do lenda viva, sendo comprado o que vem nele. Vem estrela, vem XP para você, eu posso o herói. Um pacote muito bom. Só que eu acho que o custo-benefício para ele, pensando em uma realidade free-to-play, não vale a pena. Por que eu não acho que o lenda viva vale a pena? Porque por mais que ele venha uma estátua lendária, a partir do baú de prata e mais duas estátua lendárias para cada baú de ouro, você tem que gastar muito dinheiro para conseguir uma estátua lendária. Então, por exemplo, só o primeiro aqui que seriam de 50 dólares em reais seriam 190 reais por uma estátua lendária. Tudo bem, vem as gemas, vem tudo mais, as estrelas para ocupar os heróis, mas se você, por exemplo, em vez de você comprar diretamente esse pacote, você comprasse uma máquina de guerra ou a coroação do rei ou qualquer um dos outros que eu falei previamente e usasse o acelerador que vem neles para treinar as tropas durante o evento, por exemplo, agora está tendo um evento de poder, que não é o mais indicado, o melhor seria um treinamento de tropas que você ganha mais pontos. Geralmente, se você está comprando esse pacote é porque você já tem as T5, então, por cada T5 que você comprar, você ganha 10 pontos. É quando a consideração que você faz aí duas mil tropas com buff e tudo mais, dá bem menos de dois dias de treinamento para T5, mas vamos considerar que você vai usar dois dias completos para poder treinar duas mil T5. Com esse pacote, com o pacote anterior, por exemplo, vamos pegar aqui o máquina de guerra, considerando que seriam 40 dias de aceleradores de treinamento e, então, 20, 20 vezes 10, 10 pontos a cada tropa, duas mil tropas por treinamento, 20 mil, 20 mil pontos por treinamento, que são dois dias, então, se você tem 40 dividido por dois, então, daria 20 dias de treinamento, de 20 ciclos de treinamento, você conseguiria 200 mil pontos nesse evento que te garantiria, dependendo do reino que você está aí, pelo menos um top 5 no evento de poder, ou talvez um top 10 se for um evento muito competitivo, um reino muito competitivo, o que não é o caso da maioria das pessoas. Se fosse só no evento de poder, o que eu não te aconselharia, o melhor seria no nome de treinamento, você já ganha uma quantidade de status, talvez não mais se você não conseguir o top 2, porque são 7 status no total, se você comprar o load inteiro, mas, digamos aí que foi um top 10 e você ganhou 5 status, você já ganhou 5 status, e essas duas se você não ganhou, pelo menos você treinou um monte de tropa para poder ir para a guerra mesmo, então, tipo assim, o custo-benefício, para mim, nesse caso, é melhor você ganhar as tropas e as status e o status do que você só ganhar as status e um pouco de XP que você pode conseguir com o guardião e estrela que você pode conseguir em outro evento, então, eu acho que o custo-benefício do Lenda Viva não é tão bom assim, por mais que enche os olhos dessas status lendárias, se você tem dinheiro, vai para isso, mas se você quer jogar mais com a cabeça, se você é um free-to-play, você precisa jogar com a cabeça, eu iria num outro pacote e usaria os aceleradores que vem nesse outro pacote para ganhar o evento e conseguir outras coisas com isso, fazer um combo, conseguir as tropas e as estátuas e fazer esses dois. E o último pacote que eu tenho para falar seria o Novo Mundo. Aqui eu vou colocar a tabelinha para vocês do Novo Mundo. Uma coisa importante de frisar é o quê? Que o Novo Mundo é um pacote mensal, então, você só pode comprar um load completo, ou seja, os 25 passaportes uma vez por mês, e para comprar mais 25 é só no mês seguinte, então, se você é uma super baleia, fica atento com isso, porque você tem que comprar vários loads para conseguir migrar. Se você é um free-to-play, eu aconselho que você fique aqui nos dois primeiros e ir comprando de pouquinho em pouquinho para poder tentar economizar e não ficar tão pesado no orçamento na hora de migrar. Ou comprar só o primeiro uma vez por mês e tudo mais. Então, aqui está a tabela do que vem. Vem uma quantidade de aceleradores razoável, é mais focado mesmo para quem quer migrar. Assim, se você está pensando em aceleradores, vai no coroação do rei. Mas, se você está pensando em migrar, é um bom pacote para se comprar. Eu acho que cobriu tudo. Reserva de recursos, não aconselho você a comprar, a menos que realmente você está precisando muito de recursos e eu espero que o vídeo tenha sido útil. Não sei se deixou vocês mais confusos quanto ao que comprar, não sei. Mas, a gente se vê na próxima. Se foi útil, não esqueça do like e de se inscrever no canal porque é muito importante a inscrição de vocês e vocês são notificados quando sai vídeo novo. A gente se vê na próxima. Beijos. Não se esqueçam de comprar vários pacotinhos para usar agora no Mais Do Que Gamas que saiu. amanhã talvez a gente vá mostrar um vídeo upando o castelo para o nível 25. Enfim, talvez a gente já faz um combo já upa o castelo, já upa a academia também e já faz tudo, já tem um evento de poder também rolando. Então a gente já faz tudo num combo só. A gente se vê na próxima. Beijos. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto